Serra da Onda é uma região, uma estrada aqui que tem na Serra da Onda, na região da onça. E na estrada Serra da Onda tinham alguns problemas crônicos. Sabe aqueles trechos que todo ano o produtor tem problemas lá naquela travessia? Então, só que agora tem um trabalho que está sendo desenvolvido a fim de resolver esse gargalo. Em mais uma obra realizada com a parceria entre a Prefeitura de Jatai e os produtores rurais da região, a estrada da Serra da Onda, na região da onça, está sendo levantada para melhorar o tráfego na região. Uma demanda de mais de 30 anos. Aqui é uma região que era isolada por essa serra aqui e hoje está sendo viabilizado esse transporte subindo essa serra. Então, mais uns 20 dias que nós vamos conseguir concluir ser ateiro e também cascalhar essa região aqui. Nesses três anos de parceria, foram mais de 900 quilômetros de estradas levantadas e recuperadas, sendo 13 pontes construídas. Tudo para viabilizar e otimizar o escoamento da produção. Nós estamos, como eu disse, com essa parceria que a gente tem construído ao longo desses três anos de gestão. A gente tem viabilizado as máquinas da Prefeitura, os equipamentos da Prefeitura, os produtores têm entendido o momento econômico que o país atravessa, as dificuldades da Prefeitura, eles têm entendido isso e têm se colocado como os grandes parceiros da gestão. A primeira vez que a estrada foi levantada foi pelo pai do pecuarista João Luiz do Prado, que nasceu na região e vive aqui há 67 anos. Ele disse que antes a situação era precária. Nós morávamos na fazenda, para ir para a cidade nós íamos de carro, de boio a cavalo, que não existia rodovia aqui. Essa estrada aqui foi aberta em torno do ano 69, 70, meu pai que fez ela de mão, assim, para descer. O primeiro carro que desceu foi meu irmão que desceu com ela aqui, porque não existia estrada. O pecuarista acredita que a obra vai facilitar a logística, colocando a estrada na Serra da Onda no mapa do desenvolvimento intensificado. A região aqui produzia, praticamente, era só leite e gado. E hoje tem muita cana, soja, gado, e nós precisamos da estrada, mesmo aonde que é pecuária, para renovar as pastagens e melhorar as pastagens, para que as terras são degradadas e precisa da melhora para descer os insumos. Junto à parceria de produtores e prefeitura, empresas voltadas para o agronegócio também aderiram a essa força-tarefa para trazer melhorias na infraestrutura da região. A gente busca, com a união de forças aí, a sessão de maquinário e outras formas de ajuda a melhorar e fazer não só uma conservação de estrada, mas uma mudança no nível de estrada, que a conservação permanece por mais tempo. Isso gera velocidade na escoação da produção e também redução de quebra de maquinário, redução de consumo de combustível. Então é muito importante essa parceria que a gente tem aqui com a prefeitura e com os parceiros. Nesse caso aqui, nós estamos aqui fazendo um trabalho em definitivo na Serra da Onça, que é algo que era intransitável até aí há oito anos atrás. Obrigado. 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 Obrigado.